Estamos falando a respeito da demografia e agora nós vamos analisar as teorias demográficas. Então, o que são teorias demográficas? À medida que a população vai crescendo, muitos especulam sobre qual impacto que isso pode ter na vida como um todo. Então, uma superpopulação, será que as instituições, os governos atenderiam bem toda essa demanda? Será que conseguiriam cuidar bem dessa população? Será que o planeta Terra tem capacidade de produzir alimentos para poder alimentar toda essa gente? Então, lá no passado, por volta do século XVII, século XVIII, alguns pensadores começaram a analisar isso e fazer as suas previsões. E aí nós chamamos essas previsões, essas análises, de teorias demográficas. São três as principais. A teoria Malthusiana, a teoria Neo-Malthusiana e a teoria Marxista, que também é conhecida como teoria reformista. E agora nós vamos analisar cada uma delas. A primeira é a teoria de Malthus, que foi criada por Thomas Malthus, por isso que recebe esse nome. O Malthus viveu por volta do século XVIII e escreveu uma obra analisando o crescimento da população, aquilo que ele pensava para o futuro e uma possível solução para o que poderia acontecer. Então, veja só. Aqui, o Malthus, em 1798, ele escreveu uma obra chamada Ensaio Geral sobre População, e lá ele fazia a seguinte análise. Ele dizia o seguinte, que o crescimento da população acontecia numa PG, numa progressão geométrica. E como que funciona a progressão geométrica dentro da matemática? Então, eu tenho um grupo de números que vai crescendo dentro de uma razão. Então, eu coloquei um exemplo para poder te ajudar. Veja só. Imagina que eu tenho a sequência de números que começa com 2. E como que ele aumenta? 2, 4, 8, 16, 32. Está vendo? Então, é um crescimento geométrico, uma progressão geométrica. E aqui dá a entender que ele vai sempre dobrando. De 2, obrou para 4, depois obrou para 8, depois para 16, depois para 32. Então, de acordo com o Malthus, o crescimento da população aconteceria dessa forma. Ele iria... a população iria crescer de uma forma muito intensa, muito rápida. Foi isso que ele quis dizer. E, ao mesmo tempo, os meios de sustento cresceriam numa progressão aritmética. Numa progressão chamada de PA dentro da matemática. E aqui eu também coloquei um exemplo para poder te ajudar. Na PA, diferente da PG, o crescimento é assim, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Apenas um exemplo. Então, aqui, a cada sessão, a cada período, ele aumenta de 2 em 2. Aqui ele dobrava, aqui ele aumentava de 2 em 2. Então, em algum momento, o que que iria acontecer? A produção de alimentos não daria conta de alimentar a população. É isso, ó. Vamos fazer um comparativo? Ó, começou com 2, um exemplo. População e produção de alimentos. Depois, foi para 4. Beleza. Ó, aqui já começou a faltar comida. Aqui eu tenho mais gente do que meios de sustento. Depois, aqui, ó. Tá vendo? Então, o Maltos, ele fez essa previsão. Ele pensava nisso. Depois eu vou falar se ele estava certo ou não. Mas é importante que você guarde essa informação. Outra coisa que a gente pode pensar sobre Maltos. Controle de natalidade. O Maltos defendia o controle de natalidade por meio da sujeição moral. Controle pela sujeição moral. Como assim? Então, para o Maltos, se um casal não tivesse a intenção de ter filhos, não deveria ter relações sexuais. Então, tanto os casados como qualquer outro tipo de pessoas, né? Se não tivesse a intenção de ter filhos, não deveria ter relação sexual. Então, essa é a forma do controle de natalidade por meio do Maltos. Bem, será que o Maltos estava certo? Será que ele acertou ou errou? Bom, ele falou sobre isso lá no século XVIII. E nós sabemos que as suas previsões, elas não estavam certas. O planeta, ele tem capacidade de produzir muito alimento. Ele tem capacidade de produzir alimentos para toda a humanidade. E olha que pode até sobrar. Mas aí você pergunta, mas por que tanta gente passa fome? Daqui a pouco eu vou responder. Espera aí, ó. Quando eu falar aqui de Marx, eu vou responder por que as pessoas passam fome. Mas Maltos não estava certo quando falou sobre esse comparativo do crescimento da população e a produção de alimentos, ok? Esse controle de natalidade, é claro que deu errado. Nós sabemos que esse controle de natalidade por meio da sujeição moral não daria certo no seu tempo, não deu certo no tempo dele, quanto mais hoje que as coisas são meio que liberadas. Então, não deu certo também, ok? Agora, nós vamos falar um pouco sobre a teoria neomaltusiana. Veja só. A teoria neomaltusiana, ela segue alguns princípios de Maltos, mas a questão aqui é que, para eles, o crescimento da população, ou melhor, a pobreza acontece porque a população pobre, ela tem muitos filhos. Esse é o pensamento deles. A população dos países mais pobres, dos países subdesenvolvidos, tem muitos filhos. Então, para que a fome e a pobreza acabe ou reduza de uma maneira significativa, os neomaltusianos defendem que haja um controle de natalidade nos países pobres, nos países subdesenvolvidos. Então, é isso que você pode extrair das ideias neomaltusianas. E não tinha ali um pensador específico, como no caso de Maltos, Thomas Maltos. Quando a gente fala teoria neomaltusiana, então, é um grupo de pessoas que pensava de uma maneira semelhante ao Maltos, porém, fazendo uma renovação de algumas ideias. Então, é isso que você precisa guardar sobre os neomaltusianos. E, por último, eu tenho aqui a teoria marxista, também conhecida como teoria reformista. Ele tentava explicar o porquê da fome e também a respeito do crescimento da população, como nós estamos falando. Então, veja só. Para Marx, a causa da pobreza era a má distribuição de renda. Então, veja que interessante. Para Marx, na sua teoria, a população passava fome não era porque o planeta não dá conta de se produzir alimentos, mas porque acontece uma má distribuição de renda. E ele entendia ou incentivava o combate à miséria através da melhor distribuição de renda. Então, se houvesse uma boa distribuição de renda, as famílias teriam condição de comprar alimento, de ter sustento e não haveria mais a fome. Então, essa é a ideia do Marx na sua teoria marxista ou reformista. E aí, é interessante esses detalhes que, na prova do Enem, nos vestibulares, pede-se para fazer... sempre acontece isso. Vem um comparativo entre Maltos e Marx. E aí, você precisa fazer essa comparação. Então, vale lembrar que o Maltos, ele tinha um pensamento pessimista sobre o crescimento da população, devendo haver um controle de natalidade por meio da sujeição moral. Já o Marx, na sua teoria, ele dizia o seguinte, que se houvesse uma boa distribuição de renda, um bom controle nessa distribuição, não haveria mais a fome e a pobreza. E, de certa forma, o Marx, ele trouxe boas ideias porque é verdade, né? Se todo mundo tivesse um emprego, se todo mundo ganhasse um salário justo, com certeza não haveria tanta miséria como existe hoje. Isso é verdade, né? Então, o Marx, ele trouxe algumas ideias bem interessantes que fazem sentido dentro do contexto da geografia mundial, ok? E, para fechar esse assunto aqui da demografia, essa primeira aula a respeito aí da demografia, aula 1, vale destacar também o conceito de distribuição populacional. O que é importante falar sobre isso? A respeito das áreas mais povoadas do planeta, quais são elas? Bem, são as áreas que as pessoas conseguem sustentar de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Por exemplo, as planícies, que são áreas que são bem ocupadas no planeta, planícies próximas ao litoral. Se você observar o mapa da população mundial, as áreas próximas ao litoral, as áreas mais planas, são as áreas mais ocupadas. E também os grandes centros urbanos. Então, as grandes cidades do planeta, elas têm uma grande quantidade populacional. Também algumas áreas específicas são bem ocupadas devido à sua história, como, por exemplo, o Vale do Nilo, na África, o Vale do Ganges, na Índia, e os vales Wanghu e Yangtze, na China. São áreas historicamente bem ocupadas devido a ser uma área de intensa atividade econômica, atividades agrícolas e assim por diante. E também as zonas industriais. As zonas que apresentam grande industrialização, também apresentam uma população significativa. E, por outro lado, nós temos os vazios demográficos. Eu não coloquei aqui no quadro, mas vale destacar que áreas de difícil acesso, áreas onde as pessoas têm dificuldade para sobreviver, elas são menos ocupadas, como, por exemplo, lá no Polo Sul, no Alto das Montanhas, nos desertos, nas densas florestas. Geralmente são áreas menos ocupadas, já que dificulta a vida humana. Então, nós chegamos aqui ao final da nossa primeira aula a respeito de demografia. Espero que você tenha aprendido. Você pode voltar ao vídeo e assistir quantas vezes você quiser. Eu vou deixar o material aqui na descrição do vídeo para você baixar. Aí você vai acessar o nosso site e vai se inscrever na área de membros. É grátis para se inscrever na área de membros. E aí você consegue baixar o material em PDF dessa aula. Qualquer dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Seu comentário é sempre muito importante. Vou ter um imenso prazer de tirar as suas dúvidas. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, se você for novo por aqui, e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.